Tudo bem com vocês e hoje eu vou gravar vídeo de batatinha Não é de comer batatinha, tá gente? É assim, puxa uma batatinha e depois vai ter uma cordinha aqui embaixo E aí que puxar a batatinha que tem a cordinha perde E sai todas as batatas aqui E a gente acabou de acordar, mas a gente faz um pouquinho Então vamos começar, mamãe também tá gravando vídeo Então já deixa o like, clica no canal e bora lá Olha, eu nervoso E não pode olhar assim, ó Ai meu Deus É perdeu Ai gente Ontem eu se machuquei Empurrando as coisinhas Se machuquei no meu dente Mas eu se acostumei Gente, a gente vai fazer um sorteio um dia Ó, vou puxar uma Quase Eu não tenho duas A mamãe pegou uma Tá Vai tchau, vai acabar o vídeo Tchau gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like, inscreva-se Beijinhos, descrição Tchau, tchau Até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau